Nós vamos saber aí de um homem que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas ontem. Albert Silva, conta pra gente essa história e quem é este homem que foi encontrado morto. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, o homem que foi encontrado morto se chama Edgar Barbosa de Souza Jr. Ele tem 58 anos, Ana Cristina, e é muito conhecido aqui em Três Lagoas como pai júnior. Ele foi encontrado morto na sua residência, residência localizada aos fundos do centro de Ocesano, aqui em Três Lagoas, na Estrada Boiadeira. Segundo informações do boletim de ocorrência, Ana, uma testemunha, um amigo, foi até a residência dele. Chegando até a residência do Edgar, ele viu que a porta estava arrombada. Aí ele viu que a porta estava arrombada e decidiu entrar dentro da residência. Ao entrar dentro aí da residência do Edgar, ele viu o corpo do Edgar de bruços, muito sangue, e aí ele acabou chamando a polícia militar pra ir até o local. A residência do Edgar aí estava com a porta danificada, estava com a porta arrombada, o corpo dele estava com sinais aí de muita violência aí no rosto, ele recebeu muita paulada aí no rosto, né? E a polícia e a perícia esteve no local aí, isolou aí a cena de crime pra investigação. Um fato muito curioso, Ana Cristina, é que na noite de sábado tem um boletim de ocorrência que tentaram entrar na residência do Edgar e a pessoa que entrou dentro aí da residência da casa do Edgar tentou aí subtrair um aparelho de televisão, inclusive deixou uma garrafa vazia de bebida alcoólica. Portanto, aí ontem aconteceu todo esse fato, encontraram aí o corpo do seu Edgar de 58 anos, né? Conhecido aqui em Transagoas como pai, pai júnior, né? Pai júnior foi acabado, encontrou aí, morto aí em sua residência com sinais aí de violência, né? Muita, a pessoa aí acabou dando muita paulada aí no rosto aí do Edgar aqui em Transagoas. Ana Cristina. Pois é, né, ô Albert, que absurdo, né? Lamentável, mas esse crime, provavelmente o homicídio, a polícia que deve, né, dizer a causa aí desse homicídio, a perícia técnica da polícia civil esteve no local ontem, né? E deve concluir todo esse trabalho aí de investigação, a polícia civil, pra dizer realmente a causa aí da morte deste homem, mas ao que tudo indica pode ter sido um homicídio, né? Pode ter sido morto aí a pauladas. E ele era conhecido aí na região, a gente viu aí toda uma repercussão nas redes sociais, muitas pessoas lamentando a morte do Edgar. Crueldade, né, Albert? E infelizmente a violência chega a um ponto que não tem tamanho, né? Enfim, agora a polícia deve esclarecer o que de fato deve ter acontecido pro Edgar ter sido morto, né? Exatamente, né, Ana? Ele que era muito conhecido aqui em Transagoas, conhecido como Pai Júnior, né? Outro fato diante dessa ocorrência que chama atenção é que tá registrado no boletim de ocorrência que no último sábado tentaram entrar dentro da residência dele, tentaram aí subtrair aí um aparelho de televisão, inclusive deixaram até uma garrafa de bebida alcoólica na residência aí do seu Edgar. E aí ontem, na quarta-feira, acaba acontecendo isso e isso acaba assustando muito, viu? Portanto, a polícia agora vai seguir investigando aí a morte do seu Edgar, conhecido como Pai Júnior, de 58 anos, que envolveu ontem aqui em Transagoas.